Bomba! John Testor de olho em atacante argentino. Veja essa! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o fogão em primeira mão. A diretoria do Botafogo liderada por John Testor está em busca de reforços para a temporada e um dos principais nomes na lista de desejos é o atacante argentino Mauro Icardi. Icardi é um dos jogadores mais talentosos da atualidade e vem se destacando nos principais campeonatos europeus, como a Série Italiana e a La Liga Espanhola. Com sua habilidade faro de gol, o jogador tem chamado a atenção de diversos clubes ao redor do mundo, incluindo o Botafogo. John Testor, dono da SAF do Botafogo, vê em Icardi um reforço de peso para o time. Além de ser um dos melhores atacantes da atualidade, o argentino tem experiência em grandes competições, tendo disputado a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo com a seleção argentina. A diretoria do Botafogo está ciente de que a contratação de Icardi não será fácil, já que o jogador tem contrato com o Galatasar e seu valor de mercado é alto. No entanto, o clube está disposto a fazer um esforço financeiro para trazer o argentino para o Rio de Janeiro. Se a contratação se concretizar, Icardi seria um grande reforço para o Botafogo e aumentaria consideravelmente as chances do clube em competições nacionais e internacionais. Com seu talento e habilidade, o atacante poderia se tornar um dos principais destaques do futebol brasileiro e ajudar a levar o Botafogo a conquistas importantes. E aí torcedor, o que acha da possível vinda de Mauro Icardi ao fogão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.